Glória a Deus, que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que Deus te proteja, mais uma poderosa oração da meia-noite, e eu estou entrando aqui nesse horário, em nossa rotina espiritual, para orar, mas também nessa madrugada, eu quero ser profeta de Deus na sua vida, vida, você que está entrando aqui agora, você que estava me aguardando, você que entra aqui em algum momento da madrugada, pela primeira vez, o que eu vou te entregar aqui é um recado de Deus, e é uma vigilância, eu costumo dizer que nas coisas de Deus não existem coincidência, e não existe mesmo, então preste bem atenção no que eu irei te falar, vigie bastante, eu sei que você está orando, então você está se apegando com Deus, o meu conselho para você, o meu conselho para você, você não está orando, você não está se apegando com Deus, glória a Deus, se apegue mais ainda, sabe porquê? O Senhor falou em meu coração assim, só farei que ouça essa oração de agora, na madrugada, os meus filhos e filhas que estão para viver o tempo do cumprimento de uma promessa, mas diga para eles que é momento de vigilância, eu entendi o recado que Deus me deu para te passar, então escute, sempre, sempre que algo de bom acontece, o inimigo fica furioso, o que está para acontecer na sua vida, o que está para chegar, vai alegrar muito o teu coração, e o coração de quem te ama de verdade, mas eu estou todo arrepiado aqui, mas você está também para ver, seus olhos vão se abrir, para você ver que nem todos eram verdadeiros, e tinha gente falsa, tem gente se arrepiando aí, e tinha gente falsa ao seu redor, o que está para acontecer na sua vida vai te alegrar de uma maneira, sabe, muito grande, mas não perca a vigilância, é aí que tu tem que se apegar mais com Deus ainda, porque vai ter gente com raiva, vai ter gente revoltado, vai ter gente que disse que era seu amigo, sua amiga, enquanto você estava na prova, enquanto você estava no sofrimento, tem gente que não vai suportar ver o que Deus irá fazer na tua vida, escuta o que eu estou falando, quem está falando para você aqui é o seu profeta, e você sabe que Deus usa a minha boca para falar aqui, então tenha bastante vigilância, tenha bastante vigilância, você está me mostrando aqui agora, uma filha dele com o nome de Cíntia, e ele manda dizer para essa filha dele, está aqui agora, chamada Cíntia, já está nos planos dela, já estava nos planos dela, um sonho de uma viagem, e o Senhor manda eu te dizer Cíntia, aquilo que você sonhou, aquilo que você tem sonhado, eu farei virar realidade, eu vejo você saindo da cidade que você está, e Deus te mandando para fora, não da tua cidade, mas fora desse país, para cumprir uma promessa na tua vida, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui agora, você que está aqui comigo, nesse horário, esse horário agora, é o horário que Deus quebra as grandes correntes da vida de quem ora, e eu sei que Deus está quebrando todas as correntes da tua vida nesse exato momento, diga eu creio, diga eu tomo posse, então ovelha querida, vigilância, muita vigilância, o que está chegando vai ser bênção, você que está comigo agora meia-noite e quatro, e quem me acompanha em algum momento dessa madrugada, pela primeira vez, tem bênção chegando, e nesse momento, é o momento de muita vigilância, porque vai despertar raiva e ira de muita gente, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém? Escreve aí embaixo agora, por favor, seu primeiro nome, minha frase, Senhor, me cubra, me cubra com a tua proteção, Senhor, me cubra com a tua proteção, escreve aí, por favor, velha querida, quem está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, aqui não é sobre religião, você já viu, né? Aqui é sobre Deus, eu só falo de Deus, das coisas de Deus, te direciono que você se inscreva no canal, para que a partir de agora, eu possa estar orando por você, é gratuito, tá bom? Então, logo aí abaixo, você verá a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique, quando você clicar ao lado, veja aí, o símbolo de um sininho, você irá clicar também, perdoe, e por último, você verá a palavra todas, você irá clicar, somente isso, clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e na palavra todas. Ovelha querida, você terminando a oração, que Deus te deu a madrugada de sono tranquilo e reparador, eu quero que você acorde o mais cedo possível, para estar aqui comigo na oração do dia, tá bom? Tá certo? Nós vamos agora orar, eu vou colocar, eu vou colocar, perdoe, o fundo de oração, deixa o seu profeta, orar pela tua vida agora, você só vai receber essa oração. Pai querido e Pai amado, nesse momento de oração, a tua palavra diz que aqueles que te buscam na madrugada, te encontram. Senhor, a minha oração pela vida da tua filha, pela vida do teu filho, é para que o Senhor, meu Pai, venha guardá-lo, venha guardá-lo, guarda os teus filhos, Pai, porque eu sinto como um profeta, que a bênção que está vindo aí, vai alegrar o coração de quem ama a vida dela, quem ama ele de verdade, mas também vai revelar muita gente falsa, vai revelar muita gente que estava no engano, que a vigilância da tua filha dobre, que a vigilância do teu filho dobre, e que, meu Deus, ele continue se apegando mais ainda contigo, que ela continue se apegando mais ainda contigo na rotina espiritual, e que, meu Pai, a porta que o Senhor está para abrir, nenhum homem, ninguém, consiga fechar. Que todos eles, nesse momento, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu recebo essa oração. Feche os seus olhos, e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, escute o seu bispo, o seu profeta. Quando você estiver orando, peça a Deus, Senhor, dai-me vigilância. Peça isso. Não esqueça, Senhor, dai-me vigilância. Amém? Agora ouça o que eu vou te falar. Não quebre, não saia daqui sem fazer isso. Quero que você envie essa oração para sete pessoas. Não deixe de fazer isso. Dê prioridade a pessoas que você nunca enviou uma oração minha. Tá bom? Não saia daqui sem fazer isso. Você vai abençoar sete pessoas. E que essas bênçãos voltem mais fortes para a tua vida. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. E tô aqui, tô sendo e orando para que a sua bênção se cumpra o mais rápido possível no tempo de Deus. Que alegre o teu coração. Deus te abençoe. Amém.